Uma equipa internacional de investigadores detectou uma estrela que pode ajudar a perceber a formação do Sol. Uma estrela muito especial devido à sua idade e composição química. É meu convidado, Sérgio Sousa, do Instituto de Astrofísica e Ciência do Espaço do Porto, a quem agradeço também a disponibilidade de vir aqui ao Porto Canal. Mentes que brilham. Que estrela é esta, irmã do Sol? Eu, na minha ignorância, sei que é uma estrela tipo G3. O que é isto? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Porto Canal e discutir esta investigação. Muito bem, realmente a parte importante deste estudo é uma estrela gêmea. E o fato de estarmos a chamar uma G3, é uma classe espectral, existe uma definição para nós classificarmos as estrelas. O Sol é uma G2, está muito próximo de uma G3. No fundo, estes números representam mais ou menos a temperatura da estrela. O que é interessante nesta estrela é que ela não só é uma análoga, isto é, em termos de temperatura é muito parecida com o Sol, o tamanho, a sua luminosidade. Mas o nosso estudo revela que é mais do que isso. A sua composição química é muito próxima da composição química do Sol. Na nossa galáxia temos mil milhões de estrelas a orbitar. E a nossa ideia era tentar perceber onde é que estão as estrelas irmãs do Sol. As estrelas nós sabemos que nascem em nublosas de gás, devido à contração gravítica. E normalmente quando se dá a formação do seu início, são formadas em chames de estrelas. E com o decorrer do tempo, com a atração gravítica, elas vão-se, no fundo, viajar por vários caminhos, na galáxia, e vão-se espalhando pela galáxia. Portanto, a idade do Sol hoje já está nas 4,6 mil milhões de anos. E esta estrela terá a mesma idade? É uma estrela que estará muito próxima dela. É um dos fatores que nos dizem que é uma estrela gêmea. Mas, portanto, nós dois, passado 4,6 mil milhões de anos, estarmos à procura de estrelas que nasceram juntamente com o Sol é um caso muito complicado. Portanto, temos que estudar várias características. Como é que elas estão a viajar? Quais são as velocidades, as suas órbitas na galáxia? Composição química. Portanto, nós assumimos que as estrelas que nascem na mesma nuvem de gás vai ter naturalmente a mesma composição química. E, de facto, nós explorámos muitos dados. Nós, no Centro Astrofísico da Universidade do Porto, temos acesso a dados do Observatório Europeu do Sul e temos acesso, obviamente, aos instrumentos e temos recolhido vários dados, dados que nos permitem fazer a caracterização destas estrelas, muitas estrelas, caracterizar as estrelas do ponto de vista da temperatura, do seu tamanho, da luminosidade, do ponto de vista química e tentar procurar, então, qual é que é mais parecida com a nossa estrela, com o nosso Sol. E, porque, segundo sei, não há muita informação sobre o Sol, isto dito por uma pessoa que é leiga. Não, isto é, o Sol é a estrela que conhecemos melhor devido à sua proximidade, é a estrela que nos dá, no fundo, a vida. E este resultado apela um bocadinho ao público por causa da vida, não é? Se existe vida num planeta à volta do Sol, será que existe vida num planeta à volta de uma estrela que nasceu juntamente com o Sol? E, por causa disto, é que tem muito mais interesse. São boas candidatas à procura da vida? São, são porque, por exemplo, existem teorias que têm a ver com o bombardeamento inicial, portanto, na altura em que os planetas estavam a formar, os planetas são formados juntamente com as estrelas. E, como as estrelas, no início, são formadas num enxame, são muito próximas umas às outras, estes bombardeamentos de meteoritos podem causar material a sair de uns planetas e a viajar para as estrelas vizinhas. Portanto, uma das teorias da propagação de vida, se houver vida em outros planetas, fora do nosso planeta, é exatamente este. Que seja material que seja expelido, por exemplo, na Terra, imaginamos que, por algum milagre, foi aqui que começou a vida. Sob o bombardeamento aqui, a vida podia se espelhar para outras estrelas e as estrelas que nasceram juntamente com o Sol serão as mais propícias a nós encontrarmos. Então, por essa lógica de pensamento, podemos pensar que o próximo passo será procurar planetas próximos desta estrela? E é exatamente isso que o nosso grupo está a ponderar a fazer. Neste momento, temos instrumentos cada vez melhores na atenção de planetas extrasolares. E, no início deste ano, estamos já com o Expresso, que é um espectrógrafo com o sangue português. Temos mesmo portugueses envolvidos na sua construção. E esta estrela vai ser colocada muito brevemente, estamos a ponderar a fazer isto, para seguirmos todos os dias, assim que pudermos, fazer as suas medições necessárias para procurar planetas em torno delas. E pronto, no futuro, ainda estamos um bocadinho longe de detectar a vida nestes planetas que estão muito longe de nós, mas no futuro é explorar isto. Na minha introdução, eu dizia que é um trabalho de uma equipa internacional. Além do centro, quem é que esteve mais envolvido? Este trabalho tem a particularidade de ser com investigadores de Nice. Porquê? Porque estes investigadores tinham um projeto que o que realmente fizeram foi pegarem vários dados que já estavam arquivados, ao longo de vários dados, pelo Observatório Europeu do Sul, e foram eles os responsáveis por a caracterização destes espectros todos, destes dados, estrelas, portanto, medir estas... Do Observatório da Côte da Azul? Exatamente. Portanto, isto foi, se não estou em erro, são mais de 200 mil estrelas que foram analisadas, portanto, apenas um bocadinho, uma pequena parte da nossa galáxia, e nestas 200 mil estrelas andámos à procura, então, da tal gémea solar. E só esse observatório ou houve outro observatório envolvido? Neste estudo só usámos dados deste observatório. Estamos a falar de 230 mil estrelas, estrelas que foram observadas em vários contextos científicos. Obviamente que os dados podem ser reaproveitados para outros casos científicos, como é este o caso, e estamos a falar de dados já com 10 e 20 anos em que foram analisados com este propósito. Sérgio Sousa, é uma área da ciência que eu pessoalmente gosto muito, apesar de ser muito leiga na matéria, é muito interessante. Vou-lhe deixar um convite, é que se por acaso encontrarem o tal planeta, que me venha cá contar a mim e aos telespectadores do Porto Canal em primeira mão. Muito obrigada pela sua disponibilidade.